Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem. Eu gostaria de saber se vocês estão se cuidando, lavando as mãos, permanecendo nas suas casas. É muito importante que vocês fiquem em casa. Caso vocês precisem sair, façam uso de máscaras. Eu me importo com vocês, então eu gostaria muito que vocês seguissem essa regra para esse momento, para que tudo isso passe o quanto antes. Hoje eu trouxe uma aula especial de alongamento, uma aula diferente com algumas variações de exercícios. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, preparem as suas roupas confortáveis, chamem os seus pais, os seus irmãos e vamos praticar todos juntos. Bom, gente, então para a nossa aula de alongamento, a minha proposta de hoje é de usarmos uma cadeira como auxílio, tá? Então, você reserva um espaço e pega uma cadeira para a gente começar. Então, o primeiro exercício, nós vamos sentar, olha só, na beirinha da cadeira, tá? Então, a gente não senta muito lá atrás e nem muito aqui na frente. A gente apoia os isquios, é o suficiente para a gente apoiar o quadril, o glúteo, tá bom? E conseguir manter o alinhamento da coluna. Essa posição, ela permite que a gente atinja com mais facilidade esse alinhamento da coluna aqui que a gente quer, tá? Outro alinhamento importante que eu gostaria de falar para vocês, que é bem legal que vocês observem quando vocês estiverem fazendo tantos exercícios de alongamento, aquecimento ou outros, é o alinhamento entre o joelho e o tornozelo, que ele precisa estar 90 graus. Ele precisa estar rete, então, aqui. O joelho tem que estar alinhado com o tornozelo, tá bom? E aqui também tem que ter esse alinhamento. Isso, ele vai contribuir para que você não sobrecarregue a sua articulação, nem a do joelho, nem a do tornozelo. Tá? Então, é muito importante. Então, a gente vai, ó, buscar esse alinhamento, esse crescimento, ok? Então, eu vou virar aqui de frente para vocês. Tá? Vou posicionar aqui minha cadeira. E a gente vai para o primeiro exercício, então, obedecendo esses alinhamentos que eu coloquei aqui para vocês. Então, o braço. A gente deixa ele aqui ao lado do corpo. Tá bom? E antes da gente começar, eu gostaria de falar que é importante que a gente respire durante os exercícios. Tá? Então, isso a gente vai mandar ar para dentro dos músculos. A gente vai ajudar a soltar a musculatura. Então, é importante a gente manter essa respiração ativa. Então, o primeiro exercício, ele é aqui, ó. A gente vai inclinar o pescoço. E você pode permanecer nessa posição, você vai sentir, ok? Ou então, você pode apoiar a mão aqui sobre a cabeça. Então, a gente não vai empurrar a cabeça. A gente vai só apoiar e deixar o peso do braço agir. E vai respirando. Isso. E agora, a gente vai fazer para o outro lado. Aí, você vai sentindo. Tá? É sempre importante que a gente trabalhe respeitando os limites do nosso corpo. Então, quanto mais a gente obedece os nossos limites, quanto mais a gente respeita, a gente conquista ganhos. Ótimo. Tá? Muito bem. E o nosso próximo exercício é aqui, ó. Então, eu vou levantar, eu vou posicionar minha cadeira. Aqui. Eu vou utilizar o encosto da cadeira como apoio. Tá? Então, eu vou fazer aqui. Eu vou flexionar o meu joelho. Ó. E vou segurar lá no meu pé. O que é importante nesse exercício? Que eu mantenha o alinhamento dos joelhos, olha. Que os dois joelhos fiquem na mesma direção. Então, eu não posso deixar o meu joelho aqui, ó. Tá? Eu, pelo menos, ele, um joelho na direção do outro. Tá bom? A coluna alinhada. A cabeça, tudo alinhadinho. E aí, a gente vai segurar. Então, apoia a mão lá na cadeira para contribuir com o equilíbrio. E vamos segurar a perna aqui nessa posição. Uma dica. Ah, mas nessa posição eu não sinto alongamento nenhum. Então, uma maneira da gente expandir esse exercício é o seguinte. Eu vou flexionar o joelho da perna de base. E vou, ó, projetar o joelho da perna de trabalho mais para trás ainda um pouquinho. Tá? Aí. Ou segurando com as duas mãos aqui no pé, ou uma mão na cadeira, como eu já tinha falado. Ok? E vamos lá fazer tudo com a outra perna. Segurei. Respirando, mantendo o alinhamento. Caso necessário, você vai fazer aquela variação. Se houver necessidade. Respeitando sempre aquela regrinha que eu falei. De reconhecer os limites do seu corpo. Ótimo. Tá? O nosso próximo exercício. Nós vamos sentar aqui, novamente, na beirinha da cadeira. Eu vou fazer aqui na diagonal para vocês. Bom, que é melhor. Alinhamento joelho e tornozelo. Vou estender a outra perna lá na frente. E o tornozelo vai ficar flexionado. Bom? Então, a minha intenção, a minha meta é pegar lá no pé. Caso você tenha dificuldade ainda de encostar a sua mão no pé, você vai até o seu limite. Não tem importância. Você para aqui, para no tornozelo, parou aqui. Então, você vai até onde você conseguir. Até que, com a prática diária, você vai conseguindo mais amplitude muscular. Você vai conseguindo mais ganhos. E isso, o outro joelho da perna de trabalho, permanece estendido. Muito bem. Os exercícios de alongamento, eles são assim. A gente, treinando diariamente, a gente vai conseguindo ganhos todos os dias. Então, treinando cada dia um pouquinho mais, um pouquinho mais, você vai percebendo que você vai conseguindo conquistar seus objetivos. Então, alinhamento, observa. E foi lá, pegou lá no pé, ou onde você conseguiu. E se vocês podem ver que a cadeira nos ajuda bastante. Nós poderíamos estar fazendo esse exercício em pé, por exemplo. Então, a utilização da cadeira é uma variação. Ela vai contribuir com o trabalho de equilíbrio, caso a pessoa tenha alguma dificuldade. E o alongamento, ele está sendo trabalhado da mesma forma. Muito bem. Agora, nós vamos aqui. Próximo exercício. Sentado na beirinha da cadeira. A gente vai flexionar, olha. Vai apoiar o tornozelo em cima da outra perna aqui, que está de apoio. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou inclinar meu tronco para cima dessa perna que está aqui, até onde eu consegui. Bom? Então, vou soltar o peso até a posição que vocês ainda se sintam confortáveis. E também sintam o trabalho. Vem, voltou. E vamos trocar. Sempre respirando. Vem, voltou. Aí, pode ser que vocês percebam que em algumas posições, em alguns exercícios, vocês tenham dificuldade para respirar. Isso é normal. Atentos a isso, vocês vão, então, já que vocês reconheceram, vocês vão tentando, vai respirando lentamente, tá? O importante é não tensionar mais, é ir soltando, tá bom? Então, isso é porque vocês vão estar percebendo bem o corpo de vocês, vão estar reconhecendo essa necessidade. Então, vocês vão soltando aos pouquinhos, tá bom? Vai dar tudo certo. E o nosso próximo exercício, ele é aqui, ó. A gente vai posicionar a nossa cadeira de frente para a gente, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou apoiar o meu pé, o meu calcanhar, no assento da cadeira. Então, ó. Apoiei. Essa posição aqui, já pode ser uma posição que, para algumas pessoas, já vai estar alongando. Então, se você já está sentindo o alongamento nessa musculatura aqui, ó, na parte posterior da perna, Ah, já está sentindo? Fica aí. Bom, ótimo. Já está trabalhando. Ah, mas eu ainda não estou sentindo nada. Então, a gente vai fazer um passinho à frente, que é o quê? Colocar a mão lá no encosto da cadeira, tá? Vai encaixar a cabeça e vai ficar respirando. Isso. E vamos repetir com a outra perna. Apoia. Aí, observa, tá? Vai lá na frente, se necessário. Isso. Procura relaxar a perna. Sente o trabalho. Muito bem. Eu vou passar para vocês uma variação desse exercício, que é o seguinte. Caso vocês já tenham praticado bastante, ou já tem facilidade de fazer esse exercício que eu acabei de fazer, vocês vão fazer um próximo, tá? Isso é, se o seu corpo sentir a necessidade. E é o quê? O próximo exercício, vocês podem ser que vão precisar da ajuda de uma outra pessoa para segurar a cadeira. Então, a gente vai elevar o nível. Então, ao invés de a gente apoiar o nosso pé no assento, a gente vai apoiar no encosto. Tá bom? Então, eu vou, ó, devagar, eu coloco o meu pé lá no encosto da cadeira. Agora, a regra é a mesma. Eu observo, olha, aqui, para mim, eu já estou sentindo bastante um trabalho. Então, eu vou ficar nessa posição. Caso eu consiga, eu perceba que eu posso ir além, aí eu apoio a mão lá no encosto da cadeira, tá? E permaneço lá na posição. Mas eu vou enfatizar aqui que o importante é que vocês respeitem o corpo de vocês. Não adianta querer pular etapas. O corpo vai reclamar. Então, você pode ocasionar algumas lesões. Então, é muito mais válido que vocês respeitem. E vão seguindo lentamente os processos de evolução, tá? E aí, vamos colocar o outro pé. Sente o exercício. Se necessário, apoia a mão lá no encosto. Isso. Não se esqueçam que eu preparei outras aulas, né? Nós temos outra aula de alongamento. Vocês podem consultar esse outro vídeo. Tá? E ampliar a gama de exercícios. Aí. Muito bem. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído com vocês. Esses alongamentos, vocês podem fazer também após as nossas aulas. Aquelas aulas que eu já passei com exercícios técnicos, sequências coreográficas. Tá bom? Então, elas são muito importantes. O alongamento, ele contribui muito com o nosso bem-estar. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, o portal ABA Digital. E de pedirem para os pais de vocês seguirem a ABA lá no Instagram. Para vocês ficarem sabendo de todas as novidades que a ABA prepara. E outra coisa, passem nas playlists de todos os educadores. Aproveitem as atividades que todos nós preparamos para vocês com muito carinho. Já que vocês estão em casa, façam aquelas atividades que vocês puderem. Todas elas. Não deixem de aproveitar. Tá bom? E eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Não se esqueçam. Eu me importo com vocês e eu estou com bastante saudade. Até lá! E aí 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 E aí